Viver em meio a toda mudança é algo essencial para a evolução humana. Para fortalecer essa afirmação, convidamos você a imaginar como era a sua vida em 2009, exatamente há 10 anos atrás. Pensou? Viu só como tudo mudou de lá para cá? A tecnologia evoluiu, a forma de se vestir mudou e até mesmo alguns alimentos. Aliás, por falar em alimentos, se voltarmos um pouco mais no tempo, vamos encontrar registros de comidas totalmente estranhas e algumas até mesmo diferentes. Você já ouviu histórias de pessoas que se alimentavam de geleia de bexiga? Acredite, não são mitos. Eu sou o Ivan Lima e vou falar um pouco mais para vocês sobre esse assunto. Vale lembrar que você é muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Talvez você se considere uma pessoa com um paladar versátil, capaz de comer diversas coisas, sem problema algum. No entanto, isso pode mudar quando olhamos para outras culturas. Podemos garantir que qualquer pessoa esteja propensa a torcer o nariz, ao ouvir falar sobre algumas iguarias da culinária russa, por exemplo. A culinária do país vai de pratos de caviar, a creme azedo, a gordura de porco crua e até mesmo a famosa gelatina de carne. É claro que não podemos associar esses pratos exóticos com apenas um único país ou uma época. Basicamente, todos os lugares possuem pratos diferentes em sua culinária, até mesmo o Brasil, que estamos acostumados. Vale lembrar também que o gosto é algo pessoal, ou seja, o que costumamos comer por aqui pode ser visto de forma diferente, estranha, digamos assim, por outras culturas. E o oposto também. Nos submetemos a essas experiências, ao realizar uma viagem a outro país, mas talvez não nos sujeitaríamos se fosse uma viagem ao passado. Não é de hoje, afinal, que se comem coisas estranhas ou exóticas. No entanto, as coisas consumidas na Roma Antiga, no Egito Antigo e até mesmo no século passado são capazes de surpreender. Para comprovar isso, perguntamos o que você diria sobre ingerir parte do que vem com os excrementos de baleia? Ou como seria, a seu ver, se alimentar de uma torta feita de vinagre, que foi inventada por causa do alto preço do limão em outros tempos. Como falamos antes, o gosto alimentar é totalmente pessoal. E pratos que te podem revirar o estômago podem ser vistos como grandes banquetes para outras pessoas. Ainda falando de comidas diferentes do passado, o que acha da ideia de comer um arganais recheado? Para quem não sabe, o arganais é uma espécie de roedor, um tanto parecido com um hamster ou um rato, desses que encontramos por aí. Facilitando ainda mais a sua identificação, é um daqueles bichinhos curiosos encontrados no meio da excêntrica fauna da obra Alice no País das Maravilhas. Longe da fantasia, entretanto, os romanos mantinham o hábito de engordar esses roedores. O motivo para isso? Para que pudessem compor um dos pratos mais apreciados da Roma Antiga. Você consegue imaginar como seria comer esses animais durante um jantar? Acontece que o arganais costuma hibernar durante todo o inverno. Entretanto, quando é colocado em um recipiente denominado de glirarium, a escuridão fazia com que ele permanecesse hibernando durante um ano inteiro, embora não fizessem isso antes de estocar uma grande quantidade de alimentos. Como resultado, no final do ano, eles tinham roedores obesos e prontos para o recheio de nozes e para serem assados com mel e especiarias. Atualmente, o arganais ainda é caçado, mas somente em algumas partes da Eslovênia e da Croácia, onde é considerado um prato finíssimo. Achou a ideia de comer um rato assado estranha? Imagina então como seria uma geleia feita de bexiga de peixe. Sim, esse alimento já foi bastante comum. A ictiola é um tipo de cola obtida da bexiga natatória dos peixes, algo parecido com um colágeno. Embora seja utilizada mais tradicionalmente em processos de clarificação do vinho e da cerveja, a substância muitas vezes acabava virando refeição humana e era consumida por muitas pessoas na Inglaterra vitoriana. Com ação análoga à da pectina, a ictiola era muito utilizada para dar consistência da geleia a uma receita, que também levava açúcar, suco de limão e frutas. Essa não é uma única receita bizarra feita com peixes ou seres similares. Desde tempos passados, os residentes do Ártico não podem ser lá muito seletivos na hora de comer. Por esse motivo, uma comida comum para essas pessoas sempre foi o mokituk, que é uma pele de baleia com gordura. Como sabemos, a comida dessas regiões no Ártico vem quase que exclusivamente do mar. Com pescas o ano todo e estações para caçar focas e baleias, eles precisam se virar com o que conseguem. O mokituk, preferido das pessoas que consomem, é o tirado da baleia da Groenlândia. Esses pedaços de pele com gordura são descritos pelos locais como uma comida extremamente deliciosa. Costumam consumir o alimento fresco ou em conserva, sempre com uma inconfundível consistência elástica. O mokituk é também considerado de suma importância em dietas tradicionais. Isso porque é uma grande fonte pródiga de vitamina C. Várias culturas árticas possuem suas formas próprias de ingerir essa iguaria, incluindo aborígenes da Groenlândia, do Canadá, da Sibéria e do Alasca. O consumo desse prato, no entanto, diminuiu nos últimos anos, por variações de sabor das sucessivas gerações e também por preocupações relacionadas às toxinas, atualmente encontradas nos oceanos. Lembra que falamos da torta de vinagre agora mesmo? Bom, ela surgiu inicialmente como uma forma de baratear algumas receitas. Embora sua origem seja vaga, acredita-se que a utilização do vinagre em tortas começou em meados do século XIX. Nesse período, os cozinheiros passaram a utilizar sidra de maçã como aromatizante. Na época, esse produto era consideravelmente mais barato do que frutas ou suco de limão. O prato chegou a ser conhecido, na época, como torta de limão do homem pobre. Um tempo depois, diante da grande depressão dos Estados Unidos, outras receitas foram inventadas, como a mistura de bolachas e suco de limão em tortas, para fazer tortas de maçã. Quanto à torta de vinagre, há quem garanta que, se for bem feita, é muito gostosa. Atualmente, ainda existem versões mais baratas, mas nunca nos deparamos com uma feita de vinagre. Muitas pessoas já acham a salada tropical estranha, embora seja algo normal. Muitos não concordam que deva haver frutas na tradicional salada de alface e tomate. Agora imagine como seria uma salada servida com gelatina. Parece algo do outro mundo, não é verdade? É absurdo, mas é real. A prática de colocar qualquer coisa comestível em gelatina se tornou popular na metade do século passado, quando a produção industrial de gelatinas tornou possíveis pratos, cada vez mais práticos e rápidos. Nessa época, havia receitas de saladas congeladas de todos os tipos. Elas envolviam ingredientes que incluíam camarões, carnes variadas, nabo e vegetais. Essa era uma forma de fazer com que as pessoas comecem alimentos saudáveis e rapidamente preparados. Com isso, ficou comum misturar gelatina em saladas. Tornou-se tão tradicional que a marca Gelol passou a produzir versões com sabor de tomate, pepino e vários outros. Alguns alimentos eram populares no passado e permanecem até os dias atuais, como os ovos, por exemplo. Quase todo mundo gosta de um bom omelete ou de mexido de ovos. Associamos a ideia de ovos comestíveis a qualquer coisa que tenha penas sobre o corpo, como galinhas, patas e outras aves. No entanto, isso não era algo seguido pelos maias. Eles eram verdadeiros apreciadores dos ovos de iguana negra. Essa era uma refeição importante para o povo, que ingeria pouca proteína, por meio da carne dos animais. Hoje em dia, o animal não pode ser caçado e nem mesmo mantido em cativeiro, em partes da América Central e América do Sul. É bastante estranho se imaginar comendo ovos de iguana, mas não tanto quanto partes do intestino de uma baleia. Existe um alimento antigo chamado âmbar cinzento, que é formado no intestino da baleia cachalote. Essa é uma mistura de bilis e gordura, que se forma no entorno de substâncias duras, que o animal enfrenta dificuldades para digerir. Embora já tenha sido utilizado como fixador para perfumes, o âmbar cinzento também já foi um raro e delicado quitude. Na França, por exemplo, já serviu de acompanhamento de chocolate quente. Na China antiga, o alimento era sagrado, pois acredita-se que era, na verdade, saliva de dragão. Esse alimento é tão bizarro quanto a garça assada. O livro de Form of Curie foi um dos primeiros livros de língua inglesa publicados. Os pratos contidos ali mostram uma grande porção da fauna, desde golfinhos a baleias, focas e garças. Estima-se que esse livro tenha sido escrito para a cozinha da realeza, ou seja, a garça antiga provavelmente era servida apenas aos reis e sua família. Quais alimentos bizarros ou um tanto curiosos vocês já viram ou provaram? Eles conseguiam ser tão diferentes quanto estes aqui apresentados? Conta pra gente! Bom, por hoje é só isso. Ficamos por aqui e agradecemos a companhia de cada um de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Tchau!